É mais um álbum das botas de gessereia galera Escapa são fenomenal Servição aí Finalizando Lá pra frente tem outro, não vou mostrar lá Tem muito entulho Olha lá, os caras estão falando besteira lá em cima do anime de novo Aqui é o quarto vídeo que eu tento gravar e eles falam bobagem Bora ver se eu consigo finalizar isso aqui Aí tem uma armadilha ali pra eles terminar Bora, olha a servição deles Eita, isso aqui é mestrado dessa vez Dessa vez a obra é mestrada Deixa eu mostrar pra cá A obra é a zona mestrada lá As mestras 5 centímetros Nunca vi uma parede ruim desse jeito Essa é profissional Serviço vai louco Deixa eu vir por ali Deixa eu vir por ali Mostrar os caras lá em cima Deixa eu ver se dá pra mostrar os caras lá em cima Olha lá, olha lá onde tá o gessereiro Aplique gessereiro Aplique gessereão O que é que é ajudante do gessereiro menino Olha o caboclo lá em cima Olha o caboclo lá em cima Rapaz, aí são gessereiro profissional menino Só no mestrado a 10 metros de altura Que obra, que obra, que obra Aplique menino Aqui eu vou finalizar por aqui Senão eles começam a falar besteira de novo Tchau, obrigado